Olá a todos, o meu nome é Rui Unas e eu dou a voz àquele cãozinho que está ali e que se chama Trouble. O filme chama-se Trouble, uma aventura na cidade e é mais uma vez um filme para toda a família, cheio de boas mensagens, fala de amor, amor entre humanos e animais, amor entre animais e o resultado final é um filme cheio de ação, muito divertido, com boas mensagens, é para toda a família, pequenos e grudos. Aqui temos a cozinha, a sala de jantar, a sala de estar, mas esta casa só tem uma divisão, acho que foi adotado por uma popzinha. Não podem perder Trouble, uma aventura na cidade a partir do dia 19 de setembro, estão todos convidados, não se vão arrepender, é um problema se não forem, perceberam? Trouble? Trouble?